Oito minutos, o Pio. É uma manobra que eu achei muito inteligente do Ronaldo, que usa todo o seu prestígio e, acima de tudo, defende os direitos do seu clube. Ele não está errado. Não foi ele que assinou essa trozoba aí lá há dez anos, né? Com forte participação do ex-governador Aécio Neves, do prubo Aécio Neves. E depois a coisa caminhou com o Gilvan assinando, um contrato que lá atrás foi muito contestado pelo presidente do Atlético na época, que era o Alexandre Calil. Tomou muita porrada por causa disso também. A coisa avançou, dez anos se passaram e aí veio o Ronaldo, o fenômeno, e chancela o que o Calil aleitou lá atrás. O governo do Estado precisa se mexer. Precisa se mexer. Se ele tem condição de fazer algo, ele precisa fazer algo, porque tem dinheiro nosso, do contribuinte, entrando num negócio que eu não tenho nada a ver com ele. Você não tem nada a ver com ele. Não tem benefício nenhum. O Du não tem nenhum benefício nessa operação. Então, se o governo precisa entrar, hoje foi o primeiro passo, né, Pio? É isso, Everton. Um abraço pra você, pra todo mundo que acompanha o Bastidores. Abraço pro Panze também. O que que acontece? O governo convocou uma coletiva por meio da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade. Então, o secretário Fernando Marcato conversou sobre essa situação que envolve o Mineirão. O Ronaldo fez aquela live, esplanou tudo, colocou bastante lenha na fogueira, né? Diz que o Cruzeiro não joga no Mineirão em 2023 e aí o Estado já abriu os olhos, porque se não tem futebol no Mineirão é prejuízo pro governo também, porque a gente sabe que há repasses financeiros do Estado pra Minas Arena, que é a concessionária que gere o Mineirão. Partindo desse pressuposto, o governo vai criar um comitê, que é um comitê específico com integrantes da sociedade civil, do Estado, dos clubes, a possibilidade até de envolver a CBF, Federação Mineira, pra que comecem a discutir o calendário do Mineirão. O calendário de eventos, não só social, mas também esportivo e a partir de hoje conta-se um período de 15 dias, segundo o secretário Fernando Marcato, pra que possa acontecer a primeira reunião, o primeiro encontro desse comitê que ele vai ser instituído de acordo com o que está estabelecido na lei, né? Na PPP que foi assinada pelo Estado, pelo Mineirão, né? Pela concessionária, empresas que gerem o Estado do Mineirão. Então, o primeiro passo é esse, vai haver esse comitê. Esse comitê vai discutir, vai analisar o calendário dos próximos 12 meses do Mineirão, pra tentar, Edu, chegar nesse consenso do que vai acontecer. E aí tem, o Cruzeiro será notificado pra indicar dois representantes, o Atlético, os clubes também, o América e todos esses outros players que eu falei. E aí tem um detalhe. Foi questionado pro secretário a situação de não haver jogos do Cruzeiro esse ano e as datas que o governo tem disponíveis pra oferecer pros clubes. Muita gente fica perguntando que datas são essas. O governo tem 66 datas anuais pra usar como bem quiser, desde que haja um acerto. E ele pode fazer esse repasse, por exemplo, citado pelo Fernando Marcato. Posso acordar 33 datas pro Cruzeiro, 33 datas pro Atlético e o Cruzeiro faria uma negociação direta com o governo. O governo que faria essa negociação comercial não seria uma sessão gratuita. O próprio secretário frisou isso, que muita gente perguntou, será que é de graça? O governo pode repassar essa data de graça? O Cruzeiro vai jogar de graça no Mineirão? Não. Teria que ser feito um acordo comercial com o Estado. Então essa reunião foi pra deixar aí em pratos limpos toda essa situação. E claro, ela deixou muito claro que o governo tá preocupado de não ter futebol no Mineirão em 2023. É a razão de existir do estádio e como eu disse aqui, Du, o Fernando Marcato, secretário, entrou pra distensionar. Não é negócio pra ninguém que a corda continue sendo esticada. Não é negócio pra ninguém, Du. Nem pra... Porque essa PPP, ela é ótima pro consórcio do Mineirão. Ótima. Eu acho pouco provável que eles apresentem um balanço de lucro absoluto. Eles têm lucro na operação e têm aporte do Estado sendo feito. Mas essa tensão que existe hoje entre as partes envolvidas, ela não é boa pra ninguém. 80% do que o Mineirão tem de faturamento vem do futebol. A razão de existir do Mineirão é futebol. E por outro lado, é importante destacar que há um contrato e que não há absolutamente nenhum problema, eu tô dizendo, de algo imoral ou ilegal. Na Minas Arena, bom, eu não tenho, do Mineirão, eu não tenho as datas confirmadas de Atlético na Libertadores, Cruzeiro, no Campeonato Mineiro, etc. Eu vou vender show. Ela tem o direito de explorar e colocar. Se eu não tenho a agenda fechada para o jogo do Atlético, para o jogo do Cruzeiro, eu vou vender um show. E aí, segundo o Samuel Lloyd, ele fez contato, antes de fechar, por exemplo, o show do Gustavo Lima, ele fez contato com os clubes informando, ó, tem um interesse nessa... Não apresentaram data, eles fecharam. Independentemente disso, não acho que tem ninguém errado na história. Errado foi quem liberou e assinou essa trozoba lá atrás. O Everton, é por tudo que eu tenho escutado e visto, talvez o problema não seja nem tanto a final do Campeonato Mineiro e o show do Gustavo Lima, né? Claro que não. O maior problema é o que o Cruzeiro pede, o que o Mineirão oferece. O maior problema é que o Atlético pede, o que o Mineirão oferece. O maior problema é o estado do gramado. A gente viu e várias foram as vezes que nós viemos aqui, depois de jogo, falar, olha, o gramado do Mineirão tá ruim. Durante o jogo, chegava lá pra fazer o jogo, olhava, nossa, mas o gramado tá ruim, todo marcado, a bola não rola direito, esse é um grande problema. Mas, em determinado momento, acho que o foco foi meio pra esse final do Campeonato, semifinal, show do Gustavo Lima, show do fulano, show do... O problema não é o Mineirão tá fazendo evento e um jogo ou outro não poder ser realizado. O problema é o que os clubes estão querendo e o que o Mineirão oferece ou deixa de oferecer. Hoje teve uma matéria do Tiago Fernandes, nosso companheiro, segundo a matéria, o Cruzeiro quer participação no estacionamento. Bares. O Cruzeiro quer participação em bares. Quer direito de explorar eventos também. Eventos também. Isso é outro assunto. Isso precisa ser discutido. Não sei qual é o pensamento do Mineirão em relação a isso. Imagino que o Atlético também queira, em determinado momento. Mas o Mineirão é o dono lá, pelo menos momentâneo. Enfim, eu acho que o embrólio é muito maior do que a gente imagina ou que às vezes aquilo que a gente fala. E que bom que apareceu um mediador. Eu tô encarando o Estado, o Governo do Estado, como um mediador mesmo. E a gente já cobrava um posicionamento do Governo do Estado e que a coisa não se arraste. Não se arraste mesmo, que seja resolvido o quanto antes. As partes vão ter que ceder. Vão. Todas. Todas as partes vão ter que ceder. E de preferência, Everton, serem o mais transparentes possível. Hoje, mais cedo, eu falei no Rádio Esportes. É muito importante que o Cruzeiro fale o que ele quer em números. Que o Atlético mostre o que ele quer em números. Que o Mineirão fale e mostre o que ele pode oferecer em números. Porque às vezes a gente fica aqui dando murro em ponta de faca, tentando adivinhar. Às vezes a gente pende pra um lado ou outro. E é normal a gente pender pro lado do futebol, dos clubes. Porque é o nosso produto também. Eu quero ver futebol no Mineirão. Tem uns showzinhos lá que são bons também. Eu gosto de ver. Vamos lá no Iron Maiden. Eu gosto de assistir um showzinho e tal. Hands and Rolls. Pô, demais. Metallica, Paul McCartney. Outro ponto. Antes da reforma do Mineirão. O Axi Rússi está a cara da minha tia. Vale ressaltar e dar. Aí você está de... Você está parecendo um anjinho barroco. Está esticado em cor de rosa. Antes da reforma do Mineirão, a gente não tinha essas bandas aqui. Belo Horizonte não tinha estrutura pra receber. Eles tocavam isso a... De vez em quando tinha um show no Mineirinho com a porcaria de um som que reverberava. Era muito ruim. O Mineirão trouxe pra Belo Horizonte Paul McCartney, Metallica, Guns e vários outros. É... Elton John... Teve um show do Milton Nascimento espetacular recentemente. Porque o equipamento é bom. Agora, é preciso ter futebol. Agora, pra ter o futebol, é o que você falou. As partes precisam ceder. Mas precisam jogar transparente. Porque não adianta a gente vir conversar aqui, falar, emitir opinião sem saber e sem ter acesso a números. O que é que o Cruzeiro quer? O que é que o Atlético quer? O que é que o Mineirão quer e pode oferecer? A gente não sabe. Deixa eu só dar um recado aqui. É... Eu preciso dar um recado. E é recado importante demais, pessoal.